9 horas da noite e os elementos estão aqui a gente tá gravando o áudio até agora como era mostra aí como é a gravação mostra o estúdio que a gente tem um estúdio aqui qualidade para poucos a gente chama e aí a qualidade de estúdio e aqui a pessoa grava assim e no calor porque não pode ter um ar condicionado ligado porque ele faz barulho exatamente porque dizem que é silencioso e não é silencioso não viu mas se um dia eu tiver fazendo um publi dizendo que é silencioso é porque é dizer que é silencioso sim e que ele só acorda quando escuta a agulha caindo bom dia são quatro e meia da manhã e eu acabei de acordar eu tô com um bafo tão grande que eu não sei como não quebra o celular então vamos agora para um blog completo do meu dia ai 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 meu deus as luzinhas ainda estão acesas ali do natal zero movimento todo mundo dormindo e eu já aqui frescando um horário desse já gravando hello vamos embora ai meu deus que estou olá pessoal bom dia bom dia bom dia bom dia querido bom dia bom dia bom dia fofinha vou dar o banheiro muito importante para tirar o bafo isso aqui já faz dois dias que está aqui sujo e eu não enfei ontem eu lavei os lençóis aqui na máquina e como agora só tem um calçãozinho uma cueca aqui eu vou lavar aqui dentro mesmo eu vou tomar um remédio para o estômago me acostumei a tomar um remédio de dois em dois dias para forrar o meu estômago para por algum motivo daí eu vou esperar uns 20 minutinhos para poder comer também não tô com tanta fome não aí eu vou organizar agora no computador o que eu vou fazer já para ter ideia aí vou me dar essas férias de começo da manhã para não trabalhar e eu vou começar a trabalhar apenas a tarde ele precisa só ser um pouco limpo né enquanto o computador liga eu falo para vocês ontem teve ensaio aqui pela manhã com o pessoal a gente gravou as vozes aí a noite eu decidi ir aí a noite eu decidi ir para a piscina e é maravilhoso porque a noite a água da piscina continua quente né é tão quente o dia todo que até a noite está lá a piscina super aquecida aí das sete horas da noite eu venho para onde para dentro da piscina e arrasto as pessoas aí ninguém quer entrar e fica todo mundo sentado ali ó nos trecos mas eu fico sozinho eu passei o dia todo tentando não entrar aqui porque estava cheio de gente né aí tipo quando tem gente eu não gosto de ser o centro das atrações só eu dentro da água aí agora que está de noite todo mundo já está bêbado aí eu estou aqui tranquilo favorável eu estou feliz tudo bem o ar do que fez ó então hoje eu vou chegar na piscina bem cedo porque aí eu não tenho problema de entrar na piscina porque quando você chega num lugar todas as mesas estão ocupada você entra sozinho assim todo mundo vai virando o pescoço ninguém vira o pescoço né essa parte está na minha cabeça para mim eu acho que todo mundo virou para mim parece que eu sou o centro das atrações comunidade e chegou mais um vlog aqui para vocês e eu vou mostrar meu dia como vocês sempre ficam perguntando como é o meu dia a dia com o que é que eu faço da vida mas daqui a pouco o pessoal vai chegar que vai ter ensaio aqui que a gente está produzindo uma peça teatro e essa peça vai ser agora dia 5 de dezembro e eu tenho que editar eu tenho que gravar as vozes tenho que fazer um monte de coisa não vou gravar muito para vocês porque eu já vou gravar um vlog lá no teatro para poder relembrar os velhos momentos que vocês precisam dar um like no vídeo é isso aí minha gente olha o carro do ovo passando pela sua casa você acha que esse projeto dará certo? já deu eu entrei em contato com os óculos competentes que já está todo batido não sei ainda o que é mas já vamos comemorar essa nova ideia muito sem energia pode melhorar esse negócio uma fica no celular o outro fala com má vontade não não vou estar falando com má vontade sim eu não vou pagar o salário de vocês tá? esse dinheiro a gente está destilando a minha casa meu Nicole está aqui quem lembra de Nicole? ninguém lembra aqui de Nicole né? mas Nicole já participou de bilhares de peças Luiza está aqui já participou de algumas novata né? nessa grande empresa grande empresa da Neil Queiroz Tony está fazendo a substituição lá do marido dele que está em outro ensaio mais importante do que esse porque ele está num espetáculo maior do que esse e aí ele está o que? escolhendo outro ensaio que é mais importante que ganha mais e chegou aqui os meus conquistados do dia foi o recebido né? o recebido pago que eu comprei isso aqui aí eu fiz logo uma pesquisa para poder saber por que 30 por que 50 por que 70 existe tantas coisas aí eu descobri que o 30 ele protege tanto quanto quanto de 50 quanto de 70 mas ele precisa ser retocado com mais com menos tempo e também dependendo da pele se a pessoa for muito 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 branca com a pele muito clara eu acho que tem que ser eu acho né? eu estou dando uma informação maravilhosa aí eu acho que tem que ser o com um fator maior mas pelo menos está aqui porque eu estava me torrando na piscina esses dias eu não fui para a piscina porque eu não tinha isso aqui ainda aí agora eu recebi o número do whatsapp da farmácia agora eu peço e chega aqui gratuitamente sem pagar nada mais por isso e é isso aí e eu já tinha soltado em cima da mesa para deixar mais bagunça lá onde vocês guardam isso aqui? vocês guardam no guarda roupa ou vocês guardam no banheiro? eu vou botar aqui não está me incomodando já estou fritando na minha frigideira um peito de algum animal defumado e vou botar ovos para o café da manhã vamos conferindo aqui a minha receita maravilhosa poderia já ter uma frigideira mas eu ainda vou procurar porque frigideira a gente não escolhe a frigideira frigideira nos escolhe aí eu quero procurar uma uma que não precisa colocar óleo uma que você não mexa com garfo uma que vai me acompanhar pela vida inteira dá para entender né daqui a 50 anos eu repasso essa frigideira como um prêmio como uma herança e dessa aqui essa frigideira ela foi da segunda guerra mundial não estou com vontade de lavar uma faca para poder cortar o pão e não estou com vontade de lavar um prato para botar os pães então eu vou colocar papel aqui e vou abrir com garfo e não adianta dizer que vocês nunca fizeram isso não que vocês já fizeram sim não vem me chamar de preguiçoso não vem me chamar de nada não porque é isso aí é o que temos é o que a gente vai ter agora não gostei desse pão que ele está parecendo que está se esfarelando tudo ou seja um alerta nunca mais comprar um pão que esfarela o pão fica seco passar uma betânia aqui eu estou passando a betânia porque não achei ricota light e gosto que o pão fique mais molhadinho após essa bomba calórica a gente vai colocar aquilo que a gente preparou na minha frigideira que são ovos mexidos muito bem mexidos com o peito de algum animal defumado metade caiu no chão e metade está caindo dentro do pão deve estar delicioso porque o cheiro está aquele cheiro de comida salgada sabe aí eu já vou encher de água para poder o negócio não ficar duro né e vou jogar um molho aqui em cima que molho? não sei ketchup? ketchup zero para que? para nada porque continua aqui cheio de gordura cheio de coisa mas para alguém esse ketchup zero deve servir é uma alimentação saudável de manhã? não sei estou trazendo meu prato não falem mal do meu prato meu prato é estilo japonês meu refrigerante sem gás porque é saudável entendeu? porque as pessoas falam mal do gás então vamos lá temos aqui meu café da manhã barra almoço que eu vou ficar até meio dia lá na piscina vocês vão acompanhando esse meio dia lá sabor de nada requeijão com sabor de nada ketchup com sabor de nada ovos com sabor de nada pão com sabor artificial fanta uva deliciosa pão se desfazendo acordei levei o lixo desci desci pelas escadas porque eu estava com vontade de andar e desci para a piscina e finalmente eu fui o primeiro a chegar aqui a placa está ali atrás e a piscina abre às sete da manhã e são eita que horas são? deixa eu ver aqui são sete e quarenta e um e é isso mesmo que eu gosto porque imagine quando eu estudava eu não gostava de faltar o primeiro dia de aula porque senão no outro dia o povo já olhava pra minha cara como se fosse olha eu novato então eu tinha que chegar cedo e no primeiro dia pra ser novato igual a todo mundo que aí não era o centro das atrações e na piscina ainda não é diferente ainda minha vida não mudou então eu tenho que chegar cedo e aqui ó tudo tranquilo, favorável zero pessoas as mesas estão vazias essa aqui é a água da menina que tá limpando ali zero ninguém aí eu vou entrar na água mais tarde daqui a uns quando eu ver um pé de gente chegando aí eu vou molho ali e entro e agora que tá chegando um solzinho que tava nublado ali ó o sol já tá começando a aparecer claro que eu não fiquei gravando lá na piscina com o pessoal chegando e eu com o céu lá dentro da água então o que deu pra gravar do meu dia foi esse eu passei muito tempo lá na piscina depois chegou outros amigos à noite e aí a gente gravou mais coisas inclusive e eu vou mostrar pra vocês as coisas a gente ainda passou a máquina no cabelo e a gente gravou e depois eu fui fazer almoço e eu acho que eu gravei se tiver vídeo eu vou colocar aqui pra vocês e o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado pra que eu possa continuar colocando vídeos super bacanas e divertidos pra vocês e eu espero que vocês estejam gostando então deixa o like assista os anúncios até o fim sem pular e quando der play desse vídeo é pra assistir do começo até o fim um beijo e até o próximo vídeo